Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo aqui do Palácio do Planalto. A proposta do governo para a nova Previdência é o tema principal nesta quinta-feira aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou de reuniões com representantes partidários com o objetivo de buscar apoio para aprovar a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo em fevereiro. Logo após o encontro com o presidente Bolsonaro, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, falou com a imprensa e adiantou que o partido é a favor da reforma da Previdência. Vamos ouvir. O presidente renovou a sua disposição de trabalhar pela aprovação das reformas. E nós tivemos também a oportunidade de dizer que as reformas, elas são compatíveis, elas são integradas com aqueles que pregam o nosso programa. Em relação à Previdência, em relação à tributária, em relação a todas as reformas, haverá uma boa vontade do partido. Em relação às bancadas, o partido não fechará a questão, mas haverá um esforço bastante intenso no sentido de mostrar aos parlamentares a importância delas para o Brasil. Já o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, defendeu diálogo para aprovar as mudanças nas regras para se aposentar. O diálogo, ele é importante. A política precisa ser feita com civilidade. Conversamos sobre a reforma da Previdência. Coloquei claramente que a posição do PSDB sempre foi da necessidade de se fazer a reforma da Previdência. Nós temos compromisso com o Brasil, com o interesse público e a reforma da Previdência precisa ser centrada em dois objetivos. O primeiro, de justiça social. Não é possível permitir privilégios e é preciso proteger aqueles que mais precisam. Então, tem que ter um foco na justiça social. E, de outro lado, fiscal. Também não é possível ter mais de 5% do PIB de déficit, somando o regime geral da Previdência e os regimes próprios dos governos. Além do PSD e PSDB, o presidente Jair Bolsonaro também participou de reuniões com os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira, do PRB, deputado Marcos Pereira, e do DEM, ACM Neto. Ainda está previsto, para hoje, encontro com o presidente do MDB, Romero Jucá, aqui no Palácio do Planalto. Segundo a equipe econômica, se a nova Previdência for aprovada, o governo pode economizar em 10 anos mais de R$ 1 trilhão. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti